Neste fim de ano, você confere o especial de Natal da Record TV Goiás. O musical Natal de Encantos. Um espetáculo como você nunca viu. Já é hora de acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Dia 25 de dezembro, a partir das 7 e 10 da noite, na tela da Record TV Goiás. A CIDADE NO BRASIL